O vice-presidente do PSB, Roberto Amaral, recebeu o embaixador da República Árabe Saharaui, Hamdi Buehra. A reunião aconteceu para fortalecer o apoio do partido ao povo saharaui. E temos vindo para concretizar uma série de tareas e de trabalhos tendentes a criar um marco de solidariedade com o povo saharaui, com sua luta e com sua causa. As terras saharaui ficaram por mais de um século sobre o domínio espanhol e, desde 1976, está sendo ocupada pelo Marrocos. A população vive hoje uma situação dramática em acampamentos cercados por muros, minas terrestres e soldados. Eles ainda sofrem com a fome e a violência. No auge da ditadura militar, entre os anos 60 e 70, Miguel Arraes, ex-presidente do PSB, ficou exilado na Argélia. Foi assim que ele conheceu de perto a vida do povo saharaui. Desde então, o partido tem trabalhado ativamente para que o Sahara Ocidental se torne um país independente. A primeira resolução no Parlamento do Brasil e no Senado foi patrocinada pelo defunto Miguel Arraes. E, desde então, o Partido Socialista nos acompanhou para que o Brasil oficialize definitivamente o reconhecimento do governo saharaui. E, nesse sentido, o Partido Socialista joga um papel muito importante nesta labor de solidariedade e nesta labor de aproximar as posições do Brasil à República Árabe Saharaui Democrática. Toda a União Africana e mais de 80 estados do mundo inteiro reconhecem a República Saharaui como um país legítimo e soberano. Porém, o Brasil não está nesta lista e o PSB discorda dessa posição. É um absurdo a existência ainda desse território sob dominação de outro país, dos Marrocos. E é injustificável a posição do governo brasileiro. O governo brasileiro tem, tradicionalmente, tem historicamente, um compromisso com a liberdade e com a descolonização da África, da Ásia e da América Latina. Nós fomos uma colônia e nos associávamos a todos os países que lutaram contra o colonialismo. Nós precisamos completar esta obra que teve em Antônio Reis, nosso presidente, na Conferência da Organização das Nações Unidas, um papel decisivo na luta pela descolonização. Nosso governo, nosso país, a nossa história exige uma nova posição em face dessa tragédia que é o quase genocídio desse povo. Representantes do povo Saharaui estarão presentes na Cúpula dos Povos, que acontece paralelamente à Conferência das Nações Unidas a Rio Mais 20. Temos uma participação no Fórum dos Pueblos e há organizações brasileiras, ONGs, sindicatos, que nos estão dando espaços para poder trabalhar e fazer exposições sobre a história do conflito, sobre os direitos humanos. E é uma ocasião excelente para contactar com o máximo de organizações da sociedade civil brasileira. O PSB e os movimentos sociais do partido vão organizar uma exposição chamada Liberdade ao Povo Saharaui na Cúpula dos Povos na Rio Mais 20. A exposição vai mostrar, através de fotos, a história do Sahar Ocidental.